Hoje nós estamos recebendo aqui, como diz o Piveta, é vice-governador, é deputados, é desembargadores, juízes. Então hoje é um dia muito feliz porque pra gente fazer esse fórum aqui já desde 2017, madurecendo em DEM. Então foi através de muitas pessoas também, outros prefeitos que também correram atrás, outros juízes da comarca que também estavam tudo correndo atrás pra fazer esse novo fórum. Os servidores nos ajudando. E aí nós tivemos uma sorte muito grande de ter a maioria dos últimos anos desembargador, tudo do nosso município. Então a Maria Helena Povas, Maria Aparecida, Guiomar, Erotides e agora por último a doutora Clarice Claudino, que também é daqui. Onde nesse local era o Itro Correia, escola estadual, que ela também estudou, deu aula, como eu e como vários que aqui estão. Então hoje isso aqui é um momento de muita felicidade, porque se você trazer um fórum para um município de 14, 15 mil habitantes, que é um prédio que eu tenho certeza que vai ser um cartão postal, o judiciário vai estar investindo aqui mais de 11 milhões. Então agora a gente está pronto, cobrando essa obra o mais rápido possível. Eu sei que quem trabalha hoje no fórum vai ter mais qualidade, a população precisando vir no fórum vai ter um ambiente mais aconchegante, porque esse já é menor. Ele é menor de tamanho, mas muito grande de trabalho. Então agora é só agradecer a Deus, a todo o poder judiciário, através da doutora Clarice, né, que entendeu esse pedido nosso e estamos juntos aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse projeto que vocês assinaram hoje para a pacificação nas escolas. A gente vai fortalecer isso nas escolas do município agora, né? Isso é muito importante já, que o trabalho tem que começar é das escolas, com as crianças, né, como a desembargadora colocou. Então, juntamente com a Vane Educação, tudo que vem da justiça, tudo que foi em prol da educação, hoje de segurança, nós estamos prontos. Através até do próprio governo, né, além dessa pacificação, que vivemos momentos difíceis aí, há pouco tempo dentro das escolas, hoje, além da iluminação pública, tudo de LED, vamos estar instalando as câmaras também, toda em frente das escolas e todas as dependências. Vem com um projeto deles, de ter mais amor entre família, aproximar os pais das escolas, as crianças, eu acho que as famílias só vão ter a ganhar. Um dia de alegria muito grande para nós, como gestores, né, como o prefeito falou, é uma obra, um projeto que ele está desde a gestão passada, correndo atrás para que acontecesse, e nós agora fomos abençoados, né, corremos atrás e conseguimos legalizar o terreno, né, com a doação correta, e aí já estava o projeto pronto, já foi feita a licitação e agora essa ordem de serviço. Então, eu, como filha de Alto Garças, estudei aqui na Escola Itro Correia, tem uma história de coração aqui, esse terreno, e o fora é uma coisa que vai ficar aí para a eternidade, a gente sabe que é tão importante que é isso, né, quero aqui já agradecer a desembargadora por esse carinho e esses olhos pela nossa cidade, né, a toda a equipe do Tribunal de Justiça, está falando ali agora com ela, não poderia deixar de agradecer ao Túlio, o juiz, ao Roberto Cirilo, da infraestrutura, que nos ajudou, e claro, nós, como gestores, demos o suporte, o apoio para que isso acontecesse. Então, é um tipo de muita alegria mesmo para nós. E não poderia deixar de agradecer aos nossos funcionários da Secretaria de Obras, em nome do José Carlos, que comandou toda a equipe, fez a demolição e a limpeza aqui do terreno, contribuindo para que a obra agora já inicie com um pontapé aí, que eu tenho certeza que em menos tempo que o prazo previsto já será entregue, nós estaremos aqui para inaugurar.